Olá galera, vídeo novo no canal, sejam muito bem vindos a mais um vídeo e hoje o vídeo é um pouquinho diferente do que eu já tenho feito aqui no canal, eu vou fazer um open box pra vocês da caixa da Avon, pra quem não sabe comecei a revender Avon e todas as vezes que chegar a caixa pra mim das campanhas, eu vou estar abrindo aqui junto com vocês pra mostrar todas as novidades, então vai ter um vídeo que vai ter com frequência aqui no canal, então se você gosta desse tipo de vídeo deixa seu like aqui pra mim, se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo desse a partir de hoje e vamos parar de blá 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 e curtir a caixa que veio cheio de novidades. Bom, então a caixa que eu vou mostrar pra vocês hoje é a caixa da campanha 3 2017, tá? Chegou pra mim hoje e eu vou abrir, na verdade já deixei ela aberta pra facilitar, porque as caixas da Avon, opa, são bem difíceis, mas eu vou pegar aqui pra mostrar pra vocês, veio essa caixona aqui cheia de novidades, então vamos abrir, né? Eu vou abrindo aqui e mostrando pra vocês com detalhes as coisas, tá? Bom, de cara faltou as sacolinhas plásticas que eu pedi, mas foram só isso que faltou, o resto veio tudo, tá? Vamos continuar. Veio duas caixas da Colortrend, tava faltando a rosa e a roxa pra fazer minha coleção, e aí elas chegaram nessa campanha, vieram duas, tá? O pessoal tava falando que elas eram pequenininhas, eu não achei tão pequena não, eu achei que ela era menor. Ela é do tamanho que, tá? Ó, como que ela é grandinha, aí vem essa partinha aqui pra você pôr alguma coisa, aí veio a roxa e a rosa. Eu pedi a roxa e a rosa pra completar minha coleção, eram três cores, né? E eu só faltava essas duas. Veio também dois Musque, Colônia Musque, um Musque Marini e um Musque Fresh, tá? Esse aqui é pra pronta entrega. Pedi também o lançamento da Luisa Brunet, o perfume, né? Pedi dois, um é pra mim, outro já é pedido, tá? Tá vendendo bastante, bastante esse perfume, gente. Muito bom, muito cheiroso. Então, vieram dois. Um é meu e outro já é pedido. Veio o informativo, veio as notinhas, né? Que sempre vêm. Veio o Simple e Delicate, aquele sabonete líquido íntimo, tá? Tava na promoção, se comprasse os dois, saia num preço muito bom. Esse aqui é pedido de cliente também, tá? Veio o de 250ml e o de 125ml. Se eu não me engano, os dois saiam por R$14,99, uma coisa assim, se comprasse os dois, sabe? Tava bem compensado. Veio um pó Beige Natural, daquele Avon Trui. Beige Natural é de cliente também, pedido de cliente, vou abrir aqui, porque eu sei que a cliente não vai se importar. Veio outro, um pó Beige Mede, da Colortrend. Esse aqui foi pedido de cliente também. Pó Beige Mede, bonitinha a embalagemzinha, veio coloridinha, assim. Vieram as revistas, opa, vieram as revistas, Avon Comigo, que é a revendedora, né? Que sempre vem um monte de novidades e tal, que a gente tá comprando. Então veio a Avon Comigo. Vieram duas de produtos, de produtos mesmo, perfume, maquiagem, com o lançamento da Marque, que é a nova marca de maquiagem da Avon, que tá lançando nessa campanha. Então vieram duas revistinhas de produtos. Vieram duas moda e casa também, tá? Duas moda e casa. Vieram... Vieram três delineador retrato preto. Esse tava no preço muito bom, muito bom mesmo. Daqueles retratozinhos, sabe? Ele tava saindo a três e pouco, naquele saldão. Tava compensando bastante. Eu pedi três porque eu vendo bastante desse. Então, pedi três dele. Preto, todos os três são pretos. Veio também um prime, da Color Trend. Veio um lápis delineador preto. Esse aqui é lápis mesmo, tá? Ele não é daqueles retratizinhos. Esse é lápis mesmo. Deixa eu ver se ele abre aqui pra mostrar. Olha. Estão vendo? Esse é lápis mesmo. Veio um gel pra cabelo infantil com glitter das Frozen. Esse aqui eu não sei. Eu não pedi. Eu não lembro de ter pedido ele nos meus pedidos. Não, não tem. Ele veio, eu não sei porquê. Acho que ele veio errado. Tenho até que ver o que aconteceu. Veio uma amostra do Luisa Brunet. Do perfume Luisa Brunet. Que eu pedi pra mostrar pros clientes. Porque o perfume, gente, tá uma delícia. Tá compensando demais. Pra quem gosta de perfume doce. Nessa campanha eu também pedi essa mochila da Avon. Eu vou abrir aqui junto com vocês. Eu pedi ela pra me carregar os produtos. Porque eu ando muito de moto, fica mais fácil pra me levar os produtos. Olha, é uma mochilinha assim, ó. Tá vendo? Aí ela tem um zíper, opa, aqui desse lado. Ela é bem fundida aqui dentro. Pra carregar os produtos, é ótimo. E tem um bolsinho aqui fora. Com o nominho Avon aqui, ó. Com o nominho Avon. Aí é um bolsinho aqui pra você carregar caderno, caderneta. Até produto também. Porque eu ando bastante de moto, fica mais fácil eu levar os produtos até as minhas clientes. Nem sempre eu tô no carro. Então, essa vai ajudar bastante. Se eu não me engano, eu paguei R$36,00 nela. Tava naquela Avon comigo. Na última página tem, na campanha 3. Tem o códigozinho dela lá. E veio de incentivo pra mim, gente. Fiquei muito feliz. Veio esse conjunto de bols. Ele é de quatro tamanhos. Isso que é incentivo da Avon. Não paguei nada. Não veio cobrando nada. Fiquei muito feliz pelo presente. A Avon sempre arrasando, né? Então, vieram quatro. Eles são de acrílico. Eles não é vidro. É acrílico, sabe? Mas é um acrílico bem resistente. Dá pra colocar sobremesa, salada. E todos eles tem tampa. Então, veio quatro tamanhos diferentes deles. Veio o maiorzão. Veio esse menorzinho aqui. O menor ainda. E um bem pequititico. Então, sim. Amei meus bols. Lindos, lindos, lindos. Vieram perfeitos. Não veio quebrado nenhum deles. Todo certinho. E esse aqui é brinde. Não é pedido. Incentivo de revendedor. E veio também, na minha caixa, o incentivo de faca e conjunto de tábua e faca. Então, não abri. Precisa chamar. Achei uma caneta aqui que me ajuda. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês rapidinho. Olha só. Veio uma tábua. Grandinha a tábua. Desse lado aqui ela é brilhoso. E desse lado aqui ela é opaca. Acho que é desse lado que se corta, né? Olha aí, ó. Ela é bem grandinha assim, ó. E ela é um material bem resistente. Eu vi vídeos do pessoal falando que ela era fuleirinha. Eu não achei não. Achei legal. E veio quatro facas. Que é tipo essa aqui, pra pôr, tipo patê. Deixa eu colocar aqui. Pra passar patê, passar manteiga. Ela é tipo uma espatulazinha, ó. Vermelhinha, combinando com a tábua. Veio essa maiorzinha de cortar carne, de cortar legumes. Linda também. Veio essa de serra normal, de mesa. Normalzinha. E veio essa menorzinha, assim, de escascaralho, cortar pimenta. Essas coisinhas, assim, pontudinha. Ela é bem legalzinha. Então, esse também é incentivo da Avon pras revendedoras. Então, é isso que veio na minha caixa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Se inscreve no canal. Campanha 4 tá chegando aí. E eu vou mostrar pra vocês a minha caixa também. Beijo no coração. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.